bom dia gente olha hoje nós estamos na praia do ipanema e hoje está movimentado aqui ó ontem nós estivemos ali no morro dos irmãos e a gente deu muita sorte pessoal olha só o tanto de nuvem que tem lá se fosse hoje não ia ter dado pra ver aquelas imagens de ontem né mas graças a deus a gente escolheu um dia maravilhoso deu pra aproveitar aquela trilha lá maravilhosa o senhor jorge já está ali ó com o ozi e o ozi veio passear aqui no calçadão de ipanema também bom aqui é o arcoador onde o povo vem a tardezinha e bate palma para o pôr do sol é um ponto turístico também aqui do rio de janeiro o 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 Bom, agora nós estamos em Copacabana. Tá gostando do passeio? Tá sim, pessoal. Ele fala isso, mas no fundo ele ama. Amo o passeio ou você? As duas coisas. Tem certeza? Completamente! Hoje o tempo está agradável, porém está bem nebuloso. Mas é bom. Assim pelo menos o sol não queima a gente. Aqui temos o Copacabana Palace. Eu dei uma gulgada e descobri que o valor para se hospedar a diária é R$ 2.000 para duas pessoas. E olha que está na promoção. Nesse estilo de vida não temos um roteiro e sim uma direção. Não temos lugares a visitar na Ponta do Lápis. Apenas seguimos nossa vontade. Resolvemos seguir em frente. Atravessamos a ponte Presidente Costa e Silva, mais popularmente conhecida como Ponte Rio Niterói. E olha esse pôr do sol, que presente de Deus. Hoje, depois de alguns dias que eu não sei quantos dias de viagem nós estamos na estrada, vamos lavar roupa pela primeira vez, né Gustavo? É. E você tem roupa? Não. Acabaram-se as suas roupas? Acabou, né? Pois é, pessoal. A gente só pensou em aproveitar o passeio e até acabamos esquecendo de lavar roupa. Nós só lavamos roupa quando o tempo está firme. Hoje não tem nenhuma nuvem no céu, ó. Aí nós já aproveitamos, paramos aqui no posto. E você pediu água? E eles, negaram? Quantas vezes negaram? Nem uma até agora. Todas as vezes que nós precisamos de água, graças a Deus, até agora nunca ninguém negou. O senhor Jorge vai encher a caixa. A gente vai abastecir. É. Ele pediu água primeiro e o rapaz do posto falou, pode ficar à vontade. Então, estamos enchendo as nossas caixas. Bom, estamos aqui, ó, na beira da rodovia 101. Jorge vai encher e vai parar o carro ali onde tem sol. E aí eu vou poder lavar a roupa tranquilamente. Vamos ver quanto de roupa nós temos para lavar. Sei que são muitas roupas. Ai, meu Deus, não está nem cabendo na máquina. Vamos ver quanto tempo eu vou demorar para lavar essa roupa. E quanto de água a gente vai gastar. Vamos ver se vai dar para a gente medir para falar para vocês. Gustavo, que horas são agora? 10h15. 10h15? Sim. 10h15. Vamos ver a hora que nós vamos acabar. Bom, já fiz a separação das roupas e agora vou começar a lavar. Já coloquei as roupas aqui na máquina, né? Já vou ligar ela. Eu quero super rápido porque a roupa aqui não é suja, é só suor. E vamos começar a lavar. E ainda sobrou mais esse tanto que vai ser a outra lavagem. Bom, até hoje, em todos esses dias de viagem, assim, eu gosto demais dessa máquina. Essa máquina, ela é lavadora e secadora. Porém, a parte de secar a gente quase não usa porque é tão calor aqui no Brasil que a roupa já sai quase seca. A gente coloca ali no varal e rapidinho ela fica seca. Mas, assim, eu recomendo. Eu não estou ganhando nada para falar sobre essa máquina, mas ela é muito boa. E aí, Gustavo, estava sem roupa, hein? Sim, potei a mesma roupa. A mesma roupa, é? Repetiu? Hã? Repetiu a mesma roupa? Sim. É grave, hein? É. Nesses últimos três dias o carro quase não pegou sol, né? Não. Pegou, creio que umas duas horas, duas horas e meia naquele estacionamento. Porque ele era muito arborizado. Aí não pegava sol. Aí a gente saiu, saímos cedo, não tinha sol e agora tem bastante sol. Mas a bateria deve estar próximo dos 24. Mas quando está o sol assim, ele... As placas solares dão conta da casa sossegada. Vê lá quanto que está lá. 24 e 7 está marcando. É, mas não estava não. É porque agora, olha, a gente estava abastecendo, lá também estava sombra, ó. É, aliás. Estava menos que 24. Mas ficando assim o som, a bateria não abaixa. O que a placa produz, alimenta a geladeira, Dona Cintia com o computador. E agora lavando roupa. Olha como a minha máquina é silenciosa, olha. Bem silenciosa. O nome da máquina é 360 pelo Brasil. Por quê? É, estou fazendo a propaganda. Bom, geralmente a nossa mangueira, ela não sai assim. Ela sai aqui embaixo. Aqui, ó. Mas o Jorge não colocou ela ali, porque a gente vai pegar no balde para não cair água aqui, sabe? Deixar tudo sequinho. E já temos quase que um balde de água. O Jorge está aqui colocando meu varal e já estourou o varal. Falei para ele, ainda bem que minha roupa ainda não está estendida, senão ele ia ver só. Pensou? Lavar a roupa e o varal estourar. Bom, esse é o primeiro balde e ele tem mais ou menos 18 litros. E não está transbordando, pessoal. Deve ter uns 15 litros aí. Depois o último a gente... Mede, né? Mede melhor. Mas eu vou tirar assim. Tá bom. Nosso varal aqui, aqui. Vai dar para estender muita roupa. Que nota vocês dão para o meu varal? Bem estiloso. A inclinação já para escorrer a água. Achei bonito, viu? A gente estava indo nesse sentido aí. A gente vai nesse sentido aí, ó. Que está aí nos carros aqui, ó. Para a direita. E vindo aqui na rodovia, você não enxerga o posto. Porque tem esse muro aqui, ó. Bem alto e comprido, ó. Tá vendo? Não enxerga. Tanto é que nós entramos lá, ó. Bem na frente ali, ó. Não conseguimos parar. Não tinha carro à frente, nem atrás. E como é que chamou o posto? Eu não sei. Olha lá, ó. Atrás do muro, um. Não tem outro atrás do muro aí. Que deve ser do outro lado lá, ó. Tem um muro também, ó. E o posto está lá, ó. Essa é boa, hein? Deve ser um e dois. Atrás do muro. E é mesmo. Eu não enxerguei o posto. Aí quando eu vi a placa que o diesel estava mais barato, aí eu parei. E quanto está o diesel aqui? 6 e 10. 6, 9, 9, 9, 9. 6 e 10. Mas não enxermos, né? Não. Por quê? Porque mais pra frente é mais barato. O pessoal já avisou a gente, tá vendo? O pessoal fica lá. Opa, não põe no Rio. Põe no Espírito Santo que é mais barato. Vamos ver se é mesmo, hein? E eu vou mostrar pra vocês quanto que está a nossa bateria. Ó, 24 e 8, pessoal. E ó, aqui dentro eu estou com o computador ligado, carregando a máquina, televisão, tudo geladeira. E nem estamos utilizando as baterias, é só as placas solares, né? A placa solar dá conta. Entendo do sol, né? É. Por isso que a gente esperou o sol e estamos lavando as roupas hoje. Eu só acho que aquela máquina está parada agora, hein? Ela está de molho. E o Gustavo aí só curtindo a paisagem, né Gustavo? É. Essa paisagem não é muito bonita, né? A paisagem depende do celular, que agora não larga mais. Não era assim, né? Está aproveitando e mexendo no celular um pouquinho, né Gu? Sim. Não dá pra andar de bicicleta, né? É. Ah, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês o que eu ganhei. Eu ganhei este conjuntinho aqui, ó, de banheiro. A coisa mais linda, olha. Da dona Neide, a mãe da Dani, que nos levou lá pra conhecer o morro, dois irmãos. Olha que coisa mais linda. Dá até dó de usar, né? E aí, Gustavo? Vamos lá mostrar então o presente que você ganhou. Nossa, nós estamos muito chiques, estamos ganhando muitos presentes pela estrada. Vamos ficar mal acostumados, viu pessoal? Mas muito obrigada, viu dona Neide? Achei lindo demais. Vamos mostrar o presente do Gustavo. O que você ganhou, Gustavo? Só não vai cair não, hein? Olha que legal. E você gostou do seu presente? Quem te deu? É, pai Tatari. Quem? O Demar. A Demar, né? Muito obrigado. E aí, Gustavo, o que vai ter pro almoço? É, bife, arroz, misturado. Bife de frango? Sim. Tá certo. Vai misturar isso aqui, vai refogar... Eita, queimou? Sim. Queimou de pinga. Pingo de óleo? Sim. Tá bom. Ali tem chuchu, cortadinho, cenoura, pimentão. Vai fazer aqui um refogadinho no frango. É? Hã? Vai fazer um refogadinho aqui no frango? Sim. Tá certo. Você é o cozinheiro do dia? Não. Não? Ué, então por que você tá aí? Você mandou o bichê. Mandei o bichê, né? Você entrega tudo, hein? Não tem nem graça. E você, tá fazendo o que aí? Nada. Tomando sol. Tá tomando sol nada. É o que eu te mandei, você estender a roupa, né? Eu tô aqui, ó, trabalhando no computador. Botei o Gustavo pra ajudar, botei o Jorge pra ajudar. E é assim, um ajuda o outro. Olha quantas roupas nós já lavamos. Essa foi a primeira lavagem, né? Já foram quantos baldes? Na primeira, isso aqui já é a segunda. Quatro e meio. Quatro baldes e meio, pessoal. Um total de... Cada balde deu 15 litros. Aí vocês fazem a conta aí, tá? Quatro baldes de 15 litros. 60 litros. Oh! Mais meio. Viu? Mais meio o quê? Meio balde. De 15 litros? 67 litros e meio. É. De 67 a uns 70, porque saiu um pouquinho pra cima. Nós tivemos que sair dali, né? Porque a água acabou. Voltamos aqui no posto pra pegar um pouquinho mais de água. E o Gustavo tá aqui já almoçando, né, Gustavo? Ó, suas cuecas tão lá. Vão roubar suas cuecas, viu? Eles não são doidos. Eles não são doidos, não? E o Gustavo gosta de uma pimenta, né, Gu? Mostra aí a pimenta. A pimenta é boa? É. Muito boa, né? Então, almoça aí sossegado. Já é a nossa terceira lavagem. Mas é a última, porque tinha muita roupa, como vocês viram. É, agora eu estou lavando as roupas brancas. E já vai finalizar. Aqui, as roupas que já secaram, já dobrei. Já já eu irei guardar. E... E falta pouco. Que horas que é agora, Gustavo? Três e dez. Três e dez. E nós acabamos de lavar a roupa agora, pessoal. Mas, também vocês viram, né? Nós paramos pra almoçar. O Jorge não encheu a caixa toda, porque ele pensou que não tinha tanta roupa. E tinha muita roupa pra lavar. E terminamos. Glória a Deus. Bom, e agora, como o Jorge é o gênio da matemática. Porque eu não sei fazer as contas direito. Não, eu sei sim, pessoal. Se eu tiver uma calculadora... Você fez sem calculadora. É, às vezes eu faço, sim. Mas deixa ele contar pra nós. E ela falou, no primeiro ciclo, 67,5, eu arredondei pra uns 70 litros, né? Sim, o primeiro e o segundo. Foi mais ou menos. O primeiro e o segundo. Gastou a mesma coisa. Só o terceiro, que gastou só dois baldes. Porque eu diminui o ciclo, porque eram roupas brancas. Então, por isso que eu diminui. Aí, gastou bem menos. O negócio é diminuir na primeira. Porque, pessoal, eu não enchi a caixa. Apesar que o rapaz lá deixou à vontade. Parei o carro. Dona Cintia lavou a primeira, a segunda. Na terceira, eu tive que ir lá pedir água de novo, que acabou. Aí, eu parei o carro lá e o rapaz cedeu de novo. É porque... O frentista. Falou, meu, fica à vontade. É porque foi muita roupa, pessoal. Dessa vez a gente extrapolou, né? Mas, agora, está tudo lavado e pronto para seguir viagem, né, Gustavo? Sim. Ah, e deixa eu mostrar para vocês, ó. Estou... Eu utilizei aqui, ó, a panela elétrica. E quanto que estamos de bateria? 24 e 3. Panela elétrica, computador, celular está ligado, a câmera. É. A geladeira, a dona Cintia, ela abusa, ela usa tudo. Eu sou chique, bem. Apesar que hoje tem que abusar mesmo, tem que aproveitar tudo, né? Se tem sol, tem que aproveitar, então. Os três dias anteriores, a gente praticamente pegou sol por duas horas, duas horas e meia. Bem pouco. Então, vamos embora aí com as roupas limpinhas. Embora nada, hein? Tem que recolher lá, ó. Ah, sim, ainda está secando aqui, ó, pessoal. O nosso varal ainda está secando a roupa. E aqui, ó, nossas roupas já lavadas, secas e dobradas, ó. Podem ver, quem gasta mais roupa aqui, ó, as roupas do Gustavo, as minhas e as do Jorge. E quem gasta mais roupa? Aí, vamos ver, o povo vai decidir quem gasta mais roupa. Da Cintia, da Cintia, da Cintia, da Cintia, da Cintia, Gustavo e eu. Não, 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 não. Não, 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 não.